Música Recheada de contos e histórias, a Biblioteca Macedo Soares de Jacareí é uma ótima opção de lazer para as férias da garotada. Com 900 metros quadrados de área construída, ela conta com acervo de mais de 50 mil livros e fica na Avenida 9 de Julho 215. Com uma localização privilegiada, a Biblioteca que fica ao lado do Parque dos Eucaliptos recebe ao longo do ano visitas monitoradas com leitura e contação de histórias. A turminha da Isabelle, de 6 anos, aproveitou a visita para conhecer os livros da coleção infantil. Ah, da Mônica que eu li. Você gosta de gibi também, das historinhas em quadrinhos? Gosto. Você costuma vir aqui na biblioteca ou não? A primeira vez? A primeira vez. Você veio com a sua turminha de escola? Sim. A biblioteca reúne uma grande diversidade de títulos em braile para atender os usuários com deficiência visual. Possui salas de leitura, informática com acesso à internet, exposições e oficinas. Isabelle contou que mesmo nas férias adora estudar. Gostou de conhecer a biblioteca e quer voltar outras vezes. Eu gosto de fazer tarefa da escola e também gosto de brincar. Gostei do lugar, dos desenhos também. Para ficar sócio da biblioteca, são necessários os seguintes documentos. RG, comprovante de endereço recente, duas fotos 3x4 e pagar uma taxa de R$ 2,00. A Biblioteca Municipal Macedo Soares funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. E nos sábados, das 8h da manhã à 1h da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho